E esse é Gaúcho. Tudo bom, pessoal? Tudo bom? Sou Nando Viano, eu sou Gaúcho, eu não sou viado. Desculpa desapontar alguém aí que queria me comer. Ó. Não vai. Tô com 30 anos. Eu sou da época que não tinha nem MSN, tinha o ICQ. Vocês lembram disso? Que era... Era bonitinho, né? Só que o ICQ tinha um negócio que era meio chato, que era assim. Ninguém tinha foto no ICQ, sabe? Daí tu marcava um encontro com a pessoa, não era bem o encontro. Era uma roleta russa. Por que tu não sabe quem tu vai encontrar lá? Uma vez eu marquei com a menina, o nick dela era Soninha 96. Soninha 96, Soninha 96. Daí cheguei lá no shopping, ela bem bonitinha, a gente entrou na sessão de cinema, eu tentei beijar ela. Ela fez aquilo que vocês mulheres gostam muito de fazer comigo. Ela disse, não. Tá pensando o quê? Que eu sou uma puta? Primeira vez que você está vendo comigo, vai me beijar, você é só uma puta, é isso? Mas aí tu tem duas horas e meia de filme pra tentar. Daí tu tenta, 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 até virar puta. Tu tenta, tenta... Tem que persistir. Beijei a Soninha 96, saí de lá e disse, vamos lá em casa, tomar um vinho, ver uns DVD. Que é o código pra trepar, né? Tá ligado? Fui bebedando a Soninha, bebedando, bebedando, bebedando. Ela, não, não. Fui bebedando, transamos. Aí no outro dia no ICQ estava Soninha 97. É que a vida não tá fácil. Essa vida de solteiro não é fácil. Termina o namoro, tu acha que vai transar um monte e a vida te trai loucamente. Fazia tanto tempo que eu não transava, tanto tempo que eu não transava, que a camisinha da minha carteira, eu tava pegando amizade com o CPF já. Sabe essa fase que nada dá certo? Eu não sei se é porque eu olho os detalhes. Mulherada, eu vou dar uma dica de detalhes pra vocês. Calcinha, muito importante. Calcinha bege, vão se fuder. Calcinha cor de pele, sabe aquela coisa? Aquilo é a eutanásia do casamento. Aquilo é como se se dissesse, ó, desliga os aparelhos aí que o sexo morreu. Os homens vão entender, calcinha bege não dá a sensação que tu tá com a boneca Barbie. Tu levanta, sai e diz, ué, não tem xereca? Acho até que esqueceu o caminho. E tem uns negócios que dá muita raiva. Por exemplo, eu não sei, acontece com vocês, porque toda vez que tu vai na primeira vez na casa de alguém, dá vontade de cagar. Que raiva, né? Tu não quer que... E daí, eles nunca mandam aquele banheiro longe, escondido. É sempre naquele lavabo da sala, pro cheiro vazar e te incriminar. Sabe qual é que é? E daí, tu vai, tu não quer que eles saibam que tu foi cagado. Aí, tu entra no banheiro, quer cagar rápido, tu caga, puxa, a descarga, o cocô desce, sobe e não vai. Tem que ficar matando o tempo no banheiro, dois por dois, pra caixa encher. Tem que ficar, vamos, caixa! Ajuda aí! Tu espera sete minutos, puxa, descarga, o cocô desce, sobe e não vai. Aquela pazinha aqui, tem nada pra limpar, é pra socar o cocô, é um soquete. Tu volta pra área de serviço com balde, assim, êêêêê! É muito desesperador. Tem um negócio também, tem esse negócio de, vai no banheiro e tem esse aromatizante de ambiente. Sabe esse aromatizante de ambiente? Já viu que é sempre um cheiro nada a ver dos bagulho que tu não quer cheirar? Não é? É sempre campos primaveris. Passa no banheiro, mistura com o cheiro do cocô, parece alguém cagando numa muda de jasmin. Tem um que chama lembranças da infância. Que infância merda, hein? A gente viaja muito, a gente que é comediante viaja muito e vê cada coisa por aí, né? Esse dia eu tava andando na rua, tava viajando, tava andando na rua e tinha um Fiat 147 estacionado. Vocês conhecem o 147? Ele tava com uma placa assim, vendo ou troco por carro de menor valor. E que carro que tem o menor valor que o 147? Como é que vai ser essa troca? Ele dá o 147, tu dá um Hot Wheels pra ele. E me volta a 10 reais, como eu tenho inflexão, tu não tá nada aí. Tem outra coisa aí, eu ando muito de ônibus também, e ônibus é complicado. Porque esse negócio de cheiro que eu falei, ônibus é um lugar, 6 da tarde, tem um cheirinho, né? E é tudo ruim, né? Já viu que tudo é ruim no ônibus? O que que é bom? Não tá lá. Eu acho muito que foi um rico que fez pra sacanear o pobre. Vocês têm essa sensação? Porque é tudo ruim. Tu tá lá no ônibus, parado assim, sabe quando tu fica segurando aquele negócio, aquele supino de pobre que tem, que tu fica aqui? Sabe, fica segurando aquele negócio, passa uns caras por trás de ti, aquele negócio tá lotado, tu tá aqui, tu sente uns cutuco. Tu tá de boa, daqui a pouco, uuuh! Tu fala, o que que é isso, velho? Ele fala, é meu celular. Tá dos antigos, né? O que que é? Tem antena, caramba? E o ônibus foi muito projetado pra ferrar com a gente, porque é milimetricamente calculado. Ele foi projetado pra te estar sentado, milimetricamente, tipo, o pinto do cara que tá em pé fica no teu ombro. Sabe, tu passa a viagem toda aqui, ó. Não é? E o foda é que tem neguinho que é mais alto, né? Aí, daí é ter, na effect family, daí tem que fazer aqui. Olhou pro lado, distraiu, o ônibus fez uma cura, você tem um caralho no nariz. E tem um negócio que as mulheres nem sabem disso, mas tem um negócio que os homens tão ligados, que a gente corre o risco de ir no ônibus ter uma ereção indesejada. Porque a gente não manda aqui embaixo, tá ligado, né? A gente não manda aqui. Ele faz o que quiser sozinho. Ele tem cabeça, ele pensa. E os homens, pra tentar disfarçar, põe a mão no bolso. E fica muito na cara que tá mexendo no pinto, né? Parece que tá montando um cubo mágico na cueca. Gente, é isso que eu tinha por hoje. Muito obrigado. Eu sou o Nando Viana. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.